Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós chegamos aqui a terceira etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 no nosso modo carreira com o nosso piloto Dan Barbosa na Austrália. Se você perdeu os dois primeiros episódios é só voltar aqui no canal que eles estão disponíveis, tá? Antes de mais nada, deixa seu like no vídeo, também deixa um comentário, seja um joinha, alguma coisa para ajudar o canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, isso faz com que toda vez que a gente lance um vídeo novo aqui você seja avisado e também ajuda muito o canal a chegarem mais pessoas que tenham o mesmo interesse que você nesse tipo de conteúdo, tá bom? Chegamos aqui, a Austrália não tem previsão de chuva para a corrida e nós esperamos ter um final de semana um pouco mais feliz do que em Jeddah. Porém, não é uma pista que a gente anda tão bem assim, a Austrália e a gente também aumentou a IA na última corrida para 88 então a gente tende a ter mais dificuldades em relação à posição, à colocação, digamos assim, no grid dentro das corridas. Então, sem mais delongas, vamos logo à classificação. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Música 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 passar, e a gente aí por pouco, né, no Q1 a gente fez uma, conseguimos apenas uma, a nossa primeira volta foi a nossa volta boa, depois a gente não conseguiu melhorar o tempo ficamos em décimo terceiro, depois a gente fez uma boa volta ali no Q2 agora não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda, que a gente passou raspando em décimo, né, e agora se a gente tivesse feito o mesmo tempo a gente teria ficado em nono, mas já é um ótimo resultado, o Pérez aí novamente fazendo pole ao lado, as duas Edbus, duas Mercedes e duas Ferraris, né então aí o Pérez, se ele vencer de novo já a terceira vitória dele seguida, se candidata aí de vez ao título, né, então é isso, vamos ver então o que a gente consegue aqui na corrida na Austrália Aqui costumava ser a abertura da temporada antes da pandemia E agora, o Albert Park está de volta ao coração do calendário da Fórmula 1 Damos as boas-vindas à linda Melbourne para o GP da Austrália Com certeza o circuito de Melbourne precisa ser levado a sério A combinação de superfícies lisas e curvas fechadas torna este circuito traiçoeiro quando o assunto é ultrapassar pilotos com dificuldade para passar vão precisar usar ao máximo as zonas de DRS se quiserem ter esperança de tomar a posição Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje Sergio Pérez vai largar na pole e Max Verstappen se alinha ao lado Analisando o resto do grid de hoje nós temos Russell, Hamilton Leclerc, Sainz O Fernando Alonso Gasly Hulkenberg, Barbosa Norris Bottas Tsunoda Ocon Magnussen Albon Stroll O Oscar Piastre Joe E Nick DeVries Com os preparativos quase terminados Vamos para a pista Bom galera é isso aí Chegamos aqui para o dia de corrida Não tem previsão de chuva A gente larga em P10 Fizemos uma boa qualia Infelizmente a gente não conseguiu fazer uma boa volta no Q3 Mas mesmo assim P10 é uma ótima posição de largada Para a gente que está segundo ou terceiro pior carro do grid Então é uma ótima largada Vamos ver aqui como que estão largando os demais pilotos Todo mundo de médio Então Macio só atrás com o Albon e o DeVries Então a gente vai também de médio Nesse início Não vamos arriscar A gente não está na posição ruim Então vamos seguir Aqui para médio e duro Se a gente inverter Acredito que não seja bom A única coisa que a gente preserva mais o pneu médio Se a gente fizer Se a gente fizer dessa forma Porque o pneu médio sofre mais no começo da corrida Por ele Pelo carro estar mais pesado Mas como todo mundo está Nessa estratégia A gente está bem posicionado ali em décimo Vamos seguir nessa linha Vamos seguir nessa linha Beleza Aqui deu certinho Vamos ver agora meia volta De combustível Acredito que dê Aqui a gente só vai descer a pressão de pneus Beleza É isso daí Vamos ver então galera A gente tem um bom percurso aqui Até a primeira curva Se a gente larga bem É possível que a gente já ganhe Algumas posições aqui E no restante Vamos ver se a gente tem ritmo Para manter A posição Para avançar no grid Ou se a gente vai sofrer Com os carros Que estão atrás Boa galera Ótima largada aí por fora A gente conseguiu ganhar Quatro posições A gente veio quietinho ali por fora Enquanto os carros brigavam por dentro Estão abrindo Estão abrindo Sais Sais aqui Sem problema Vai-te embora Alonso também Vão a esfora Vão a esfora Vão a esfora Vão a ser Vão a esfora Seis aqui Vão a esfora Boa galera, o carro dele está mais rápido que do nosso de reta, vou dar uma baixadinha aqui na asa, a gente toma ali o primeiro aviso. Que isso, parece que a gente roda de sexta, se a gente consegue manter aqui os carros que estão atrás mais longe, o gato também vem se aproximando. Ou eles estão usando bateria, ou o carro dele está mais rápido que do nosso de reta mesmo. Agora a gente erra, vem o gato colocando por dentro. A gente contorna melhor a curva, mantém a posição. A gente não tem esse 1 segundo, e sim o gato que tem para a gente. A carga da bateria está alta, vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Toma aí, cara. Vem o gato, né, com DRS, bateria, tudo. A gente não consegue fazer essa segunda perna bem. Agora ele vai por fora. A gente freia lá dentro. Consegue se manter, e eu acho que o Alon se encheu na sua traseira, eu acho. Acho que não, né, porque ele não foi para o box, foi só impressão. Vamos lá. Certo. A diferença à frente é de 3.4 segundos. Vem o gado usando toda a bateria dele, o DRS também. Agora ele não quis atacar. Mais uma volta que a gente vai conseguindo resistir ao gado. Bandeira amarela em algum lugar. Vem o gado e vem o Alonso. Vai por fora. A gente fica por dentro, ocupa o espaço. Alguém ficou fora da corrida e eu não consegui ver quem era. Tava concentrado aqui. Alonso e Gasly brigando, isso é bom pra gente. De novo a gente não faz uma boa tomada aqui. Ainda não peguei o jeito ali. Agora é o Alonso que vem à frente do gado e vai tentar um ataque na gente nas próximas voltas. Outra bandeira amarela. Ai, fiquei tentando ver quem era. Nem vi quem era e quase que eu perdi o carro. O Alonso ameaçou aí, não foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ngô vem aí. Tchau, tchau. Tchau. Então vem aí o Alonso de novo... quem não quis atacar, a gente saiu um pouquinho de traseira. Na frenagem Agora o lance foi Coloca o carro do lado A gente contorna, ele recolhe E agora sem sossego Enquanto a gente não conseguir atirar eles do DRS A gente não vai ter paz Enquanto isso saem de abrir os 7 segundos A gente vai defendendo aqui pessoal Enquanto a gente pode Enquanto a gente tem bateria pra isso A gente vai ver Vou olhar para trás, nem no muro. Entendi por que a gente não pegou o DRS do Alonso. Eu sei que se a gente tivesse feito o traçado muito colado com ele, a gente teria enchido a traseira dele, hein? Nossa diferença com o carro da frente é de 10.3 segundos. Ficou mesmo o Alonso. É legal que o freio um pouquinho para frente, para o pneu de trás começaram a ficar mais O trase está se passando, estamos vendo um vazio se formando. Cuidado, acho que você vai começar a perder a aderência dos pneus logo. A gente tem mais quatro voltas, eu acho, com esse pneu. Vem Alonso, não foi problema no carro não, ele errou mesmo. Agora quem errou é a gente. Sem paz aqui, por enquanto. Mais um excelente resultado até agora. Se quiser vai por fora. A gente está laigo na pista, hein galera. A diferença de tempo para o carro da frente é de 11.8 segundos. Agora acho que não vai ter jeito. A gente ficou ali no meio dos dois. Conseguiu sair sem toque, entendeu? Acho que não teve toque, né? Não teve nenhum alvise ali de causou colisão, nada. Então, conseguimos esfriar um pouquinho, acho mais tarde que eles e contornar mais aberto. Sem tocar eles de maneira significativa. O que é que é o carro da frente? Certo, o MGOK está muito gasto. Nossa carga de bateria está bem prejudicada. E se piorar, teremos que sair da corrida. Ah, não ia bem com essa não, cara. Não sei se foi o gado, foi o Alonso apontou o bico aqui. Eu tive que recolher o carro quase que a gente passa. O Huckenberg aproveitou ali a briga e passou o gás ali. Alexander vai entrar nos boxes. Alba nos boxes. Desvantagem para o carro da frente? 0.1 segundos. A gente conseguiu abrir um pouco agora do Alonso. Vamos mudar a nossa bateria, o resto de bateria aqui. Que é o nosso pior momento na corrida, aquela curva. Leclerc está nos boxes. Estamos em outra... Vamos lá para a janela. A janela no sentimento está aberta... A janela com o pre-stop está aberta. Secure o Leclerc para a... Será pra nós pegarmos os DRS dele, né? Amém. Bom galera, 100 R$ para o Alonso. Vamos fazer nossa parada. O Alonso também vem. Fala pessoal. Vim daqui para pedir desculpa para vocês. Após finalizar aqui toda a gravação. Eu percebi que eu cometi um erro. E que a segunda parte da corrida não foi gravada. Só para vocês entenderem. Quem acompanha o canal mais um tempo. Eu já expliquei isso. Porém a gente joga pelo PS. Pelo Playstation. E o tempo de duração de uma gravação do Playstation. É de uma hora. Então. Para que eu não perca a gravação. No meio da corrida. Toda vez. Quando a gente faz a parada nos boxes. Eu dou pausa. Salvo. E começa uma nova gravação. Para começar a contar o tempo de novo. Porém. Qualquer outro comando que eu der aqui. De tirar foto da tela. Enfim. Que foi o caso que aconteceu. Ele tira a foto. E simplesmente. Toda aquela gravação que ficou para trás. Ele não apaga. Ele não deixa gravado. Ele simplesmente apaga. Tudo que você gravou. E só tira a foto. E foi exatamente isso que aconteceu. Na segunda parte. Eu entrei no replay. Para tirar a foto. Que a gente usa de capa. No banner. E eu tirei a foto. Antes de apertar. Duas vezes. Para gravar. Esqueci que não tinha salvo. E simplesmente não salvou. A segunda parte da corrida. A parte mais importante. E que causou toda a nossa empolgação. Né. Se vocês. Verem. Aqui nos resultados. A gente chegou em sétimo na corrida. A gente saiu dos boxes ali. A frente do Norris. Depois. Depois a gente teve um confronto. Com o Norris. Onde ele. Lado a lado. A gente dividiu a curva. Eu fui um pouco. Fora da. Do traçado. E levei uma punição. Só que eu levei uma punição dupla. De seis segundos. Tendo tomado só três advertências. É. Tomamos a punição dupla. Seis segundos. Né. E. E nessa que a gente saiu para fora da pista. O Norris trouxe todo mundo junto. Passaram. Norris. Alonso. E Huckenberg. Se eu não me engano. Os três. Né. É. E tinha o Magnussen também junto. Que inclusive a nossa foto de capa. Que vai para o ar. E vocês vão ver. Essa cena. É. Todos eles passaram. A gente já. Meio desanimado. A gente conseguiu tirar a concentração. Não sei da onde. Conseguimos voltar. Passamos. O Huckenberg. Passamos também o Alonso. É. Huckenberg. Alonso. E Norris. Se eu não me engano. Então. Passamos o Alonso. E passamos também o Norris. Né. E conseguimos começar a abrir distância. Para o Magnussen e para o Huckenberg. Que era o nosso objetivo. A gente estava em sétimo. Eles estavam em. Norris em oitavo. É. Magnussen. O Huckenberg em nono. E o Magnussen em décimo. Então a gente queria abrir. Pelo menos vantagem. Para o Magnussen. E para o Huckenberg. Para a gente terminar ali em oitavo. Porém. Mais para o final da corrida. O Huckenberg conseguiu chegar no Norris. Eles começaram a brigar. E a gente simplesmente abriu. Sete ou oito segundos dos dois. Então a gente conseguiu. Mesmo com seis segundos de punição. Finalizar a corrida em sétimo. E levar esse sétimo lugar. Para casa. A gente comemorou. Como se fosse uma vitória. E eu. Simplesmente não salvei a gravação. É. Então. Estou bem chateado com isso. Inclusive. É. Peço desculpas mais uma vez. É. A gente perdeu a segunda parte da corrida. Vou me esforçar ao máximo. Para isso não acontecer. É. Novamente. Né. Mas. Acontece. Tá. Vocês ficam agora com a. Finalização do vídeo. E a gente volta. É. Novamente. Com gravação. Áudio e vídeo. Dessa vez. Espero que completo. No GP do Azerbaijão. Tá bom? Bom galera. Então vamos ver aqui. O que que a gente tem. Já chegaram ali. As três. É. Três as peças que tinham para chegar. Né. Agora que a gente tem um. Departamento de marketing. É. Quem é o nosso. Rival. Em potencial. Nesse momento. Né. Sainz. Ou Norris. Vamos de Norris. Aqui né. Que ele tem um carro. Mais equivalente ao nosso. Então vamos de Norris. A gente tem mais. Probabilidade. De vencê-lo. O que que tem aqui. No corporativo. Que ele tá piscando. É o que. Deve ser personalização. Né. Aqui já começa. A ficar um pouco. Desgastado aqui. O motor de combustão interna. Depois aí. De. Quatro corridas. Né. Três corridas. Apenas. Já tá começando a ficar gasto. É. A gente. Nesse momento. Com as melhorias. A gente passou a ser a. É. Sétima equipe. Novamente. A frente de. Haas. Alfa. Alfa Romeo. E Alfa Tauri. E. Atrás da McLaren. Né. Dentre as nossas rivais aí. Vamos fazer mais essa. Avançar aqui. Pra ver. Mais essas evoluções. Boa. A gente também conseguiu. Já vamos aqui em P&D. Ver se a gente. Tem algo a melhorar aqui. Que possa chegar nesse final de semana. Vamos ver quais são os melhores setores. Pra gente fazer. Continua sendo chassi. E aerodinâmica. É. Aqui. Chega antes. É. Baku. A próxima corrida. Pista difícil aí. Pra. A gente tem cobertor de pneu. Vai melhorar o desgaste. De pneu. E a gente tem assoalho. Né. Podemos melhorar a distribuição de peso. É. Então acho que assoalho. Seria o melhor né. Chega antes do. De Baku. Se nada der errado. Então. Vamos evoluir aqui. Assoalho. É. Em aerodinâmica. A gente tem a abra. Sob as rodas. E tem a aleta superior da asa. Da. Asa traseira. Aqui em asa vai dar mais desempenho pra gente. Então. Vamos de asa. Também é mais cara né. E. Só chega. Depois. De Baku. Asa sobre as rodas chega antes. E é um pouco mais barato. O que que vocês acham? Vamos fazer então. Aqui. Que chega antes. Vamos tentar melhorar o nosso carro máximo aqui. Pra esse. Final de semana. Aqui a gente tem sistema de ignição. Que a gente pode também. Fazer. E aqui em durabilidade. Que seria. Um outro setor. Que é mais. A gente tem caixa de câmpio. A gente tem ICE. A gente tem o turbo. A gente pode fazer turbo né. Que chega antes também. E vamos ver se a gente consegue. Fazer o ICE. Que também. Chega antes. Boa. Aqui a gente não tem pontos pra fazer. Aqui a gente tem. Pra chegar depois né. E o assoalho. O assoalho a gente já fez né. Aqui também a gente pode fazer. Cobertura de pneu. Ou a gente pode fazer. A redução do cockpit. A redução de cockpit. Vai dar mais potência. Porém a gente ainda não fez nada. Relacionado a. Desgaste de pneus. Mas não é algo. Que eu. Que eu esteja. Sofrendo. Então. Vamos aqui. Redução de peso. Também vai fazer. Que desgaste de pneu. Também. É. Melhor né. A gente não consegue fazer mais nada né. Agora. Aqui a gente conseguia fazer. Aleta. Não né. É muito caro. Aqui nada. Aqui nada. Beleza. A gente tem um monte de. Bastante desenvolvimento aí. Pra chegar. Até Baku. Se nada falhar né. Vamos avançar aqui. Ver se. Se chega né. A gente tem mais recursos aqui chegando. Vamos deixar pra. Caso alguma dessas coisas falem. Teve melhoria de durabilidade também. Olha aí galera. Tudo. Chegou aí. Sem problema nenhum. Então. A gente melhorou bastante. O desempenho do carro agora. A gente avançou aí né. A Alpine acabou ficando pra trás. Ali a gente avançou junto com a McLaren. Agora a gente é sexta força. É. Ficaram pra trás. Haas. Alpine. Alfa Romeo. E Alfa Atari. A gente já tem um carro bem melhor agora. Pra essa etapa aí em Baku. Que é uma etapa dificílima né. É. E aqui também. Já começa a ficar prejudicado. Eu não vou trocar. Porque Baku. É uma pista muito difícil. Que. Pode ser que a gente nem termine ela. Então. Eu não vou trocar. Esse componente pra ela agora. Usar um componente novo. Sendo que. É. A gente vai ter que esforçar bastante. Pra se manter na pista né. Então não é uma pista que a gente. É. Vai mirar tanto o desempenho assim. Porque. É uma pista dificílima. Então não vou fazer isso agora. Aqui também não dá pra gente fazer nada. É. Acho que é isso né. Então. Beleza galera. É. Ótimo resultado aqui na Austrália. Esperamos aí ter um. Pelo menos aí. Ter finalizar a corrida no Azerbaijão. Seria. Ótimo né. Se a gente conseguir finalizar. E com pontos. Melhor ainda. Mas. Excelente resultado aqui na Austrália. Pra se comemorar realmente como uma vitória. Né. Esse resultado. E. Voltar a pontuar né. Depois aí. De Jedak. Era pra gente ter pontuado também. E não conseguimos por causa dos danos do motor. Bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like no vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo também. Seja uma. Um elogio. Alguma crítica construtiva. Né. Se. Não tiver nada disso pra comentar. Deixa um joinha. Qualquer coisa. Que vai ajudar muito o canal. Tá. É. E. Tudo que for aqui de crítica construtiva. A gente vai tentar utilizar. Seja sobre o vídeo. Seja sobre pilotagem. Pra que a gente melhore cada vez mais. Tá bom. Essa foi a. Terceira etapa do campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. Nosso modo carreira. Pela equipe Williams. Com o nosso piloto Dan Barbosa. E a gente se vê então. No Azerbaijão. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.